Oi gente, bem-vindos ao canal Pelas Vias do Cariri, estamos aqui no Monte Alverne E aqui do meu lado, Cláudia Cláudia que é? A proprietária do restaurante de Monte Alverne Exatamente, e João de Lau é o que? Meu esposo É, like nesse vídeo, João de Lau Um abraço para Arlindo, Salma, doutora Lúcia e Marília Falcione Eita, para todos, Marília Falcione Sim, e chegando aqui no Monte Alverne tem almoço, né? Janta bebê, hein? Rapaz, então é um lugar muito bom para conhecer Monte Alverne aqui no Cratinho de Açúcar Coração do Cariri É, não é à toa que Luiz Gonzaga cantava, né? Eu vou para o crato para matar a minha saudade Vê minha morena reviver nossa amizade Uau, ela é alegre, viu? João de Lau, Pelas Vias do Cariri Aqui, ó, almoço, o Ed já está almoço, não perde tempo não, já está almoço Então chegou aqui no Monte Alverne, parada obrigatória Aqui em João de Lau, com Cláudia Eu queria que eu estava na Espocrata, não era? Estava sim Claro, né? Tem que ir para a Espocrata, não é não? Ó, Salma, eu sou sua fã, Salma de Nieto Vem aqui, me conhece em Monte Alverne Pois venha, Salma de Nieto, aqui também Show! Olha que almoço, esse aqui é muito bom, carne assada Aqui em João de Lau, Pelas Vias do Cariri, Monte Alverne Cheguei aqui no Monte Alverne, é assim, eu não vi a placa de João de Lau não Eu vi, foi as carnes ali Vou mostrar para vocês aqui, ó Olha aqui, ó, e está assando mais, ó Gente, para você saber o cheiro Ei, tem o tempero incrível João de Lau, prepara para o João de Lau e... Cláudia Eldo E Eldo 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 e Cláudia, olha aqui, ó Ele já está comendo esse cheiro Olha aqui, ó Ela está assando Não, minha filha, aqui é pegando, mostrando o off, viu? É comendo, assando, meu filho É demais Aqui, João de Lau, Monte Alverne Vamos dar umas voltas aqui Saiu de João de Lau, já está aqui Se você quer comprar uma capinha, película, pendrive, ó Só o telefone aqui, ó 81236441 E também tem o Instagram, arroba victor É underline c10, underline 32 Ainda está ali pertinho das carnes, ó Ele está só ali, ó Vem cá Vem aqui, Maria Olha o carro Com exclusividade aqui no Monte Alverne Das tribos Cariri, Maria Olha aqui, ó Maria, tudo bem? Tudo bem Tu faz parte das tribos Cariri? Faça O que é que tem, assim? Me diga alguma coisa da sua cultura Ela parece com uma índia mesmo Parece, ó, gente O formato de uma índia Tipo assim, a comida Vamos lá, a comida Nela, eles utilizam muito É o cuscuz É o baião de dois De xerém Faz doce de amedulim Castanha também É tudo isso E muitas coisas Agora esse baião de dois Como é? É o xerém do baião de dois Não conheço Pois é, menina Tá, xerém do baião de dois Mas, rapaz, Maria Então precisa a gente Conhecer o lugar Descubos Cariri Para ver a culinária Não é? Com certeza Rapaz, tudo de bom Obrigada, Maria Tudo bem E como é o mercantil aberto? De que horas? De que horas, pessoal? A gente já está aberto aqui De cinco da manhã Às oito da noite Isso De domingo a domingo? No domingo a gente Descansa Fecha cinco, seis horas da tarde Ah, tá ótimo Então, gente, ó O mercantil bem assistido aqui No Monte Alverne Ó, bem fato Isso é importante Também vende pão Padaria também Padaria também Ó, gente, isso aqui Aqui É bem aqui vendido o pão, ó A população está bem assistida Com o mercantil Ah, então está ótimo Então, pelas vias do Cariri Aqui no Monte Alverne Aqui tem a escola Antônio José Soares No Monte Alverne Olha que lindo Esse corredor de girassol Aqui na via E nós já demos um pique Andamos, rodamos aqui Monte Alverne Você continua ainda no churrasco, rapaz? Olha, esse aí Escolheu a melhor parte Daqui não sai não Eu duvido Olha, eu duvido Ele sair daqui João de Lau, né? Não, João de Lau? A felicidade mora bem aqui Com esse pedaço de carne, ó Só selecionando É isso aí João de Lau Aqui no Monte Alverne A distância da cidade do Crata Até o distrito Monte Alverne Aproximadamente 25 km, meia hora O transporte utilizado até o local São as D20 e as Topics A passagem custa 10 reais Agora fiquem com as imagens aqui no canal Pelas vias do Cariri Um abraço pra todos que nos acompanham E convido você a conhecer o distrito Monte Alverne E claro que chegando ao local Não deixe de saborear a culinária Da comida João de Lau e Cláudia Vale muito a pena Almoçar nesse local Ou jantar se você preferir Queremos agradecer a receptividade De todos da comunidade Que nos acolheu muito bem É isso aí Pelas vias do Cariri Distrito Monte Alverne Crato E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal